O mundo nunca teve tantas pessoas ricas e a fortuna delas nunca foi tão elevada graças a investimentos na Bolsa. Os dados são de um estudo publicado nesta quarta-feira pela consultoria Capgemini. A empresa considera que os ricos são as pessoas cujo capital disponível, sem considerar a residência habitual, ultrapassa 1 milhão de dólares. O número de pessoas que se encaixa nesta categoria aumentou 5,1% em um ano e alcançou a marca de R$ 22,8 milhões, de acordo com o estudo World Wealth Report. A fortuna dessas pessoas também aumentou, com o patrimônio total avaliado em US$ 86,8 trilhões, o equivalente a 4,7% a mais que um ano antes. Os dois valores representam recorde desde que a Capgemini começou a publicar o estudo anual em 1997. O nível de riqueza e o aumento paralelo das desigualdades motivaram, nos últimos anos, vários debates sobre como fazer com que as grandes fortunas contribuam de maneira mais eficiente com os impostos. No G20, Brasil e França defendem a adoção de um imposto mínimo mundial para os maiores patrimônios, o que poderia render mais de um trilhão de reais adicional caso os 3 mil bilionários do mundo pagassem pelo menos o equivalente a 2% da fortuna em impostos sobre renda. Música 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 Obrigado por assistir.